Gustavo e Luiz Henrique Borbas sentem diariamente a falta da mãe. No braço e no pescoço, tatuagens para lembrar da mulher que morreu há cerca de 3 anos de forma totalmente inesperada. Tinha 17 anos de idade, não tinha conhecido completamente o mundo ainda, mas é o aprendizado que a gente tem que ter, saber levar. Minha filha, no caso, estava com 2 anos, todo dia minha mãe ligava para ela, perguntava como falava com ela. Esse dia tem uma foto da minha mãe lá na geladeira. A minha filha olhou, vovó, cadê vovó? Até eu levei lá longe minha mãe, falei assim, a vovó descansou, a vovó está descansando no melhor lugar. É até difícil falar. Nilma Barbosa, de 44 anos, foi atropelada por um carro de luxo na GO 020, a caminho do trabalho. O veículo invadiu o canteiro central, onde ela esperava para atravessar a rodovia. Nilma saía de casa no setor Cidade Satélite, em Aparecida de Goiânia, todos os dias, às 5 horas da manhã, para trabalhar em uma casa, aqui na região dos condomínios. No dia do acidente, ela estava de folga, mas foi chamada de última hora para cobrir a outra funcionária que não podia trabalhar. O motorista que bateu nela, em alta velocidade, não parou para prestar socorro. Apesar da fuga, o motorista que causou o acidente foi preso logo depois, na casa dele, dentro do condomínio. Mas hoje, responde o processo em liberdade. No último sábado, o advogado do motorista pediu uma nova perícia no caso, alegando que no local não tinha faixa de pedestre. O pedido da defesa é um direito deles, eles pediram essa nova perícia para confirmar alguns fatos, mas a principal alegação é a ausência de faixa de pedestre no local do acidente, e se ali é permitido o pedestre trafegar. Gustavo e Luiz Henrique também pedem uma indenização ao motorista que causou o acidente. Os autores, filhos da vítima, estão pleiteando uma indenização por dano moral em razão do acidente. Além desse processo, tem um processo criminal, para que ele seja punido criminalmente, que também está em andamento. Quase três anos depois do acidente, os filhos só querem que a justiça seja feita. Posso apagar, né, por o que ele fez, né, porque minha mãe não foi um objeto, né, minha mãe foi uma vida, né, foi uma vida que foi mudada, a vida minha, a vida do meu irmão, a vida da minha filha, a vida da filha do meu irmão. Então, tudo isso... Faz muita falta? Faz falta, com certeza, muita falta. O que ele fez é algo que dinheiro nenhum, nem em questão de milhões, nem em questão de mil, vai mudar a dor que a gente sente da perca.